Meu maestro Me reparou que eu me arrumei Ah, tô bonitinho Me vesti só pra você E botei meu cabelinho De frente, tô bonitinho De lado, tô bonitinho Ah, tô bonitinho Metendo bem gostosinho 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 Que putaria gostosa, véi Ai, gostoso Metendo Eu não sei o que é, mas do jeito do maestro Fica mais gostoso Melhor açúcar Metendo bem gostosinho Metendo bem gostosinho Metendo bem gostosinho Abaixa o volume, abaixa o volume Eu me arrumei todo pra você, bebê Hoje é a nossa noite de prazer, bebê Você reparou que eu me arrumei Você reparou que eu tô bonitinho Então eu vou meter bem gostosinho também Metendo bem gostosinho Metendo bem gostosinho Metendo bem gostosinho Meto, 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 meto Ai, bem gostoso Bem leitinho, né? Metendo bem gostosinho Metendo bem gostosinho Léo açúcar Produções Bem gostoso É dentro Bem gostoso É dentro Bem gostoso É dentro Bem gostoso É dentro Abaixa o volume, abaixa, abaixa, abaixa Mudei até meu thread, bebê, pra você Isso Você reparou que eu me arrumei? Você reparou que eu me arrumei? Que audácia! Alô, era do dogão O melhor da região Tamo junto Te reparou que eu me arrumei? Ah, tô bonitinho Me vesti só pra você E mudei, mudei meu dreadinho De frente tô bonitinho De lado tô bonitinho Igote C10 O danadinho dos paredóis Metendo, tô bonitinho 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 Vai, vai, vai Metendo, tô bonitinho Metendo, tô bonitinho Que é a aposta Vem com a show de aposta É o maestro Abaixa o volume Eu gostei dessa putaria, velho Depois dessa versão do Maestro O Paredão Chavásca não vai ser mais o mesmo Salvador Filmes Volta aí na garagem, Salvador Filmes Volta aí na garagem, isso, ó Ajeitei o dreadinho De frente tô bonitinho De lado tô bonitinho Metendo um bem gostosinho Metendo um bem gostoso Metendo um bem gostoso Bem gostoso, bem gostoso, bem gostoso Na malícia lá em Abrantes tá tocando essa parada, Chavásca Minha conversa tá tocando, Chavásca Vai, vai Metendo, metendo, metendo Metendo, 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 metendo É o menino de Léo Açúcar toda a vida, véi Finalizou a orquestra É assim, amostradinho É o Maestro, bebê É o Maestro Pra bater em todos os paredões, ó De copão na mão a putaria tá liberada De copão na mão a putaria tá liberada De copão na mão a putaria tá liberada De copão vai começar a putaria Ela abaixa, ela abaixa, ela abaixa Vai, vai, vai Como pra cima E vai abaixando isso Ela abaixa, ela abaixa, ela abaixa, ela abaixa, ela abaixa, ela abaixa E gote esse deles, o danadinho dos paredões E vai fazer o trinzinho Vai fazer o trinzinho, com o copo na mão Vai fazer o trinzinho, com o copo na mão Vai fazer o trinzinho, com o copo Agora vai, abaixa, vai, 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 vai Vai descindo até o chão Vai descindo até o chão Aguinaldo, barreidão Vai descindo até o chão Vai descindo até o chão Vai descindo É a colina De copão na mão a putaria tá liberada A Liberada Putarela, Águas Claras e Cajazeiras Da Suburbana, do Nordeste Vai com madeira de capão Vai, vai, vai Ela baixa, ela baixa, ela baixa 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 Vai, vai, vai Alcione, paredão RG, paredão Alô, soneca, paredão Ela baixa, ela baixa Ela baixa, ela baixa Abaixa o volume, abaixa o volume O fetiche dela É trepar no banco de trás Isto Oh, 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 oh O fetiche dela é no carro de aplicativo Ela tá com seu marido Enxigando o rapaz O fetiche dela é no carro de aplicativo Vai trepando Vai trepando Vai, vai, vai Lepa no banco de trás 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 Imagine você agora no banco de trás, isso, isso, escutando o CD do maestro, isso Igote CDs, o danadinho dos paredões Trepando bem gostoso, vai, 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 vai Eu tô na putaria, meu, haha Trep, trep, trepa, oi, 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 trep, 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 trep Carreta, Timiçu, Aguiar Carreta, pitbull, tá escutando, carreta, os gritos, é, pô É, colinha, já O feitixe dela é no carro de aplicativo Ela danca o seu marido, xingando o rapaz O feitixe dela é no carro de aplicativo Vou vir na putaria assim, muxa, vai, vai, vai Trepa no banco de trás 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 ハハ o banco de trás Vai, vai, vai Timi British, equipeKJ-son Prepa no banco de trás Repa, repa, é Trepa no banco de trás Abaixa o v destroys Abaixa o volume Você de camisa preta, você é corno E o corno sempre é o último a saber, viu? Aponta pra ele, ó Aponta pro corno, isso, aponta pro corno Aponta pro corno, isso, ó Ele paga de amor, diz que quer casamento Mas não sabe 1% do que o bairro tá sabendo Se tu pega o telefone, tu vai ver que é lá de outro Tu é corno 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 Tô sabendo que o tal de Rafael é corno O tal de Fabrício é corno Ai, o tal de Júlio é corno Tu é corno Tu é corno Abaixa o nome, abaixa o nome Aponta pro corno, que tá num paredão Aponta pro seu amigo que é corno, abraça o amigo Aponta pro corno, que tá num paredão Isso, aponta pra ele, aponta pra ele Aponta pra ele Tu é corno Tu é corno Tu é corno Abaixa o volume, abaixa o volume Show de apostas Agote CDs O danadinho dos paredões Do que adianta dar amor e carinho Se chega o velho e dá fone novinho Do que adianta dar amor e carinho Se chega o velho e dá fone novinho Do que adianta Ela quer o velho vai 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 Dá pra velho Ela dá pra velho Dá pra velho Ela dá pra velho Dá pra velho, ela dá pra velho Abaixa o volume Eu tenho uma pergunta pra te fazer Você quer um cara quebrado Ou um cara ocupado com muitas empresas Muitos dinheiros Podendo te proporcionar tudo do bom e do melhor Muitas empresas e muitos dinheiros Então você quer um cara ocupado, maestro Do que adianta dar amor e carinho Se chega o velho e dá fone no vinho Do que adianta dar amor e carinho Se chega o velho, ela quer o veinho Vai, 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 vai Dá pra velho, ela dá pra velho Dá pra velho, ela dá pra velho Vai, vai, vai Dá pra velho, ela dá pra velho Dá pra velho, ela dá pra velho Da pra velho, ela dá pra velho É qual isso? Que adianta dar moricaria um Que chega o velho e dá fone novo Que adianta dar moricaria um Que chega o velho e dá fone Ela quer o velhinho Dá pra velho, ela dá pra velho Ela tá doida pra dar pro meu velhinho Dá pra velho, ela dá pra velho Dá pra velho, vai, vai, vai Dá pra velho, dá pra velho Dá pra velho, dá pra velho Dá pra velho, ela dá pra velho Abaixa o volume aí Quer sentar com força? Tipo cadela Quer fazer o sarra-sarra? Quer fazer o trepa-trepa? Quer sentar com força? Tipo cadela Agora não sarra e trepa na frente do paredão Oi! O danadinho dos paredões Fiquei sabendo que o maestro é a banda do momento nos paredões hoje Os caras da minha rua, tá gostando dessa parada Alô Danilo, Scooby, Alã, Marcilona Abaixa o volume, dá o cavaquinho em chamasca Você que tá indo paridão e isso, tá vendo o carro parado aí? Vai subir no teto do carro agora, isso Sobe no teto do carro Peraí, peraí, peraí que ela tá subindo ainda chamasca Ela tá subindo ainda no carro Ela ainda tá subindo no carro, isso Eu vou esperar você subir Subiu? Agora você vai ficar de quatro Sobe no teto do carro Pica de quatro Sobe no teto do carro Pica de quatro Agora você vai esfregar Você vai esfregar Vai esfregar A pé, pé aqui, a mão aí Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega No meu teto Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega No meu teto Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega No meu teto Esfrega, esfrega Vai, vai, vai Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega No meu... Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Abaixa o volume, abaixa o volume Agora tá vendo aquele carro velho lá na sua rua Que ninguém usa mais Você vai subir em cima dele também Isso Sobe no carro do paredão Sobe no carro da sua rua Isso Sobe na Saveiro Sobe no Celta Sobe no Uno E todo descarro Agora você vai esfregar E gostoso vai Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Já faz cá Gravações Amigos dos Paredões Esfrega, esfrega Vai, vai, vai Aguinaldo Paredão Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Abaixa o volume mais um, meus irmãos Laboratório Music Digital Igote C10 O Danadinho dos Paredões Ai, blog Ai, blog Mostra pra mim Agora foge com o meu vídeo Vai lá Foge 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 Envolvido Foge 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 Abaixa o volume Você que tá lá em Águas Claras Cajazeira na Suburbana No Nordeste Na Igual Madeira Na Baixinha do São Gonçalo Eu quero ver o maluqueiro que é de atitude que vai pegar A mulher botar na frente E quando eu falar foge Vai dar aquela sarrada Bem gostosa assim, ó Oh, oh, oh Foge 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 Abaixa o volume Abaixa o volume Abaixa o volume Dentro da piscina Ou dentro da banheira Você prefere dentro da piscina, bebê? Ou dentro da banheira? Ou lá em casa Cala a caixa velhinha Dentro da piscina Dentro da banheira Dentro da piscina Ou dentro da banheira? Hoje tu relaxa, baby A noite inteira Vai sossegando Vai, 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 vai Relaxa na madeira Sossega na madeira Relaxa na madeira Relaxa na madeira Sossega na madeira Relaxa na madeira Relaxa na madeira Relaxa na madeira Sossega na madeira Relaxa Vai, vai, vai Alô, pareidão Contei, viu? É o maestro Acabando suas férias Música 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 Você tem duas opções ainda Dentro da piscina Ou dentro da banheira Na piscina ou na banheira Música 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 Igote-C10 O danadinho dos paredões Música 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 Pintar a noite inteira, pintar a noite Vou finalizar por aqui, finaliza a queixa Acabou as férias, tô de volta, paridão Meu maestro, o terror do Kama Sutra Nós é o terror do Kama Sutra Sagitariano nato, quebra a cama dessa chuca Peguei sua amiga, me desculpa Salvado é pequeno, minhas mulheres tudo andam juntas Mas ó, pra não ter briga, pra não ter briga Eu como você, como sua amiga Eu como você, como sua amiga Ai, como sua amiga Eu como você, como sua amiga Eu como, ai, 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 leu açúcar Produções Eu como você, como sua amiga Eu como você, como sua amiga Abaixa o balão, meu irmão Ó, só céu não briga Só céu não briga Vou pegar você, pega sua prima Amiga, irmã, todo mundo Vou ouvir na putaria assim, 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 assim Ó, eu como você, como sua amiga Bem gostoso, isso É papo de trisal, hein? Eu como você, como sua amiga Eu como você, como sua amiga Abaixa o balão, meu irmão É o maestro O desejo delas, isso Não tenho culpa, se sua amiga me quis, bebê Nós é o terror do Kama Sutra Sagitariano do Nato Quebra a cama dessa chuca Peguei sua amiga, me desculpa E gote-se deles O danadinho dos paredões Pra não ter briga Pra não ter briga Vou comer você Comer sua Bem gostoso, isso Imagina eu, você, sua amiga Que putaria gostosa vai ser, bebê Oi, oi, oi Eu como você, como sua amiga Eu como você, como sua amiga Eu como, que putaria gostosa É o maestro, é Finaliza Pra não ter briga Pra não ter briga Vou pegar você Pega sua amiga Pra não ter briga Pra não ter briga Vou meter bem gostoso Vou meter bem gostosa Assim, 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 ó Vou meter, vou meter E você e sua, negra Vou meter, vou meter E você e sua Vou meter, vou meter Que putaria, meu, véi Fumete Vai, vai, vai Fumete 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 E você e sua Fumete Fumete Eu acho que agora já foi, né? Finaliza a orquestra É o maestro Do jeito que o paredão gosta, viu? É o maestro Ô, novinha, donadinha Gostei tanto de você Pra marcar pra nós se ver Pra nós dois meter, meter Eu tô te pedindo Um pouquinho de perereca Então vem sentir o volume da minha cueca Eu tô te pedindo Um pouquinho de perereca Vem sentando Vem sentando Vai, vai, vai Pita de pernas abertas Pita de pernas abertas Pita de pernas abertas Isso Pita de pernas abertas Fita de perna aberta Fita de perna Vai! 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 Oii! Fita de perna aberta Fita de perna aberta Fita de perna aberta Fita de perna aberta Abaixo, vou! Abaixo, abaixo Abra as pernas Fita de perna aberta Abra as pernas Chavás, caca! Chavás que gosta dessa, viu? Pra não ler o açucar, gosta dessa Abre as pernas Pra fita de perna aberta Pra sinta de perna aberta Fita de perna aberta Fita de perna aberta Eu gostaria dessa palavra, gavLO Fita de perna aberta Fita de perna aberta Fita de perna aberta Abaixo ADVOC Já tô imaginando o paredão, ela na frente do paredão Igote e cedeis, o danadinho dos paredões Abre as pernas, pra sentar de perna aberta, abre as pernas gostosa Você que tá de short jeans, você é gostosa Pra sentar de perna aberta, eu sinto, eu sinto Abre as pernas, pra sentar de perna aberta, abre as pernas Vai, 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 oi, abre as pernas, abre as pernas, abre as pernas Que putaria, meu véi, abre as pernas, isso, pra sentar de perna Abaixa, moleque, essa putaria tá gostosa A mulher, que não abrir as pernas, pra sentar de perna aberta Vai ficar, na verdade vai engravidar Vai engravidar amanhã, viu Vai engravidar amanhã, você é, você que tá no canto Que não quer dançar, isso, vai engravidar Abre as pernas, pra sentar de perna aberta Abre as pernas gostosa, tua gostosa Tocita, 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 Tocita Tocita de perna aberta, Tocita, 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 Tocita Tchavaiska, gravações Amigos dos paredões É ele, é ele Finalizou orquestra Que parada gostosa, viu, véi Vou falar a verdade, qual é o sonho de um homem É pegar as amigas da mulher que ele come Vou falar a verdade, qual é o sonho de um homem É pegar as amigas da mulher que ele come Nas amiguinhas Lá vai pau Nas amiguinhas Vai, vai Lá vai pau 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 Nas amiguinhas Lá vai pau Mete o pau na migadela Isso Abaixa o volume Abaixa o volume Tchavaiska Bovinha putaria é diferente nessa aí, viu Mete o pau na migadela Isso Taca o pau na migadela Isso Na putaria Eu vou ouvir assim, ó Ó, ó Oi Taca o pau Taca o pau Taca o pau na migadela Taca o pau 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 Que putaria, viu, véi Ai Taca o pau Vai Vai Alô, pareidão Voltei, viu E pra ficar Taca o pau Léo Açúcar Produções Taca o pau Taca o pau Taca o pau Taca o pau na migadela Taca o pau Abaixa o volume Abaixa o volume Taca o pau E Goti C10 O Danadinho dos Paredóis Taca o pau Eu quero ver aquela putaria no paredão Isso Aquela baixaria Ai Vai 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 Oi Taca o pau 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 Que putaria gostosa, véi Eu tô todo arrepiado Vai Essa é a verdade de todos os homens, essa é a verdade Vou falar a verdade, qual é o sonho de um homem É pegar as amigas da mulher que ele come Vou falar a verdade, qual é o sonho de um homem É pegar as amigas da mulher que ele come Nessa amiguinhas, lá vai pau 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 Pão, pão Pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se apaixonar Vou botando tudo, tudo, vou botando nela Quando ela vem ver que ela já vem de perna aberta Isso bebê Na frente do paredão Vai, vai, vai Vinte, 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 vinte Vinte, vinte ré, vinte ré Abaixo, bolo nem Prepara isso pra vinte ré Na frente do paredão Pra vinte E aguinaldo paredão Você vai vinte ré RG paredão Você vai vinte ré E F7, e derrete E masculona Você vai vinte ré 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 Isso, gostosa Vinte ré Vinte ré O maestro tá pedindo, baby Vinte ré Vinte ré Vai, vai, vai E águas claras Vai com madeira Com gordeste E cajazeiras Vinte ré Vinte ré Vinte ré Vinte ré Veinte ré Vinte ré Vinte ré E eu tô imaginando as minhas iguais claras, de 4 Finalizando 20 ré, 20 ré, 20 ré, 20 ré, 20 ré, 20 de 4, de 4, de 4, de 4, vai, 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 20, 20, 20, 20 Que putaria meu chavá isso, rapaz, 20, 20, haha Eu falei que é o CD do AMA, pô, vai, vai, fica ali, 4 Finaliza a orquestra É um pedi, pedi, é um pedi, pedi O cara tá de quebrada e a mulher não pede, pede É um pedi, tu não aguento mais, véi O cara tá de quebrada vai, 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 vai manda sem, manda 50, manda sem Manda 50, manda sem, manda 50 manda sem, manda 50, manda sem, manda 50, manda sem, manda 50 Oi, 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 equipe, Marcelo Cedês, pelo estourado, Ídalo Cedês Manda cem, manda cinquenta, manda cem, manda cinquenta, manda cem, manda cinquenta É colinha, cara É um pet, pet, é um pet O cara tá de quebrado, a mulher, pet, pet É um pet, pet, ela vai me falir, hein, chavais, cara Oi, 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 oi Manda cem, manda cinquenta, manda cem, manda cinquenta, manda cem, manda cinquenta Manda cem, manda cinquenta, manda cem, manda cinquenta, manda cem, manda cinquenta Vai, 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 oi Manda cem, manda cinquenta, manda cem, manda cinquenta, manda cem, manda cinquenta Manda cem, manda cinquenta, manda cem, manda cinquenta, manda cem, manda cinquenta Abaixa o homem, abaixa o homem, hein Mas pra mim tem uma mulher que é independente dela, hein Eu sou uma mulher independente, que eu não dependo de homem pra porra nenhuma Dá um gripo aí, a mulher que não depende de homem pra porra nenhuma Então escuta aí, maestro E nós não pede, e nós não pede a mulher que é independente, não depende de um baguio Alô, Gustavo, meu fotógrafo, estourar Vai, vai, vai Tem uns tem uns 50, tem uns 100, tem uns 50 Tem uns 100, tem uns 50 Eu tenho 100, tenho uns 50 E nós não pede, e nós não pede A mulher que independente não depende de moleque E nós obede A mulher que independente não depende de moleque E tem uns 100 Tenho 50 Tenho 50 Tenho 50 Alô meu parceiro Jaquil C10, me faturar com a show de apostas, alô Rio Chá de Lima Calma a mochilinha, terra é ladão, tu posto P5 vem sarrada com tesão Calma a mochilinha, terra é ladão, tu posto, vai, vai, vai Ela passa a língua do João Grandão, ui, ui, ui que tesão Passa a língua do João Grandão, ui, ui que tesão Passa a língua do João Grandão, ui, ui que tesão Passa a língua, Passa a língua, Passa a língua, Passa a língua, Passa a língua Ui, ui, ui que tesão, que tesão, Passa a língua, é qualiza Calma a mochilinha, terra é ladão, tu posto P5 vem sarrada com tesão Toma mochilinho, terra é lado O cacho vai, vai, vai Ela passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão, passa a língua Ui, ui, que tesão Passa a língua do João Grandão Ui, 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 que tesão, passa a língua Vai, vai, vai Da hora, atualizações Adelson, pagodão Os CDs, Lucas CDs Passa a língua do João Grandão Ui, ui, que tesão Passa, abaixa o bolo, abaixa o bolo Deixa eu ver esse pince aí, vó A mulher agora tá com a nova moda E tá botando pince naquele lugar Deixa eu ver aí Deixa eu ver aí, vó Tá inchado ainda, maestro Deixa eu ver aí, vó Eu quero ver essa putaria, viu Oi Deixa eu ver um pinceio no grego Deixa eu ver um pinceio no grego Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Pinceio no grego Deixa eu ver Pinceio no grego Pinceio no grego Tá inchado ainda Você colocou recentemente, foi? Oi, maestro Mas mesmo assim eu quero ver, viu? Eu quero ver essa putaria assim, ó Oi, deixa eu ver 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 Vai, vai, vai Jeff e os CDs Briga de divulgações E atualizações Eu não aguento mais Essa mulher me falando Meu açúcar, eu não aguento mais, véi Essa mulher tá me tirando o foco, meu açúcar Eu não aguento mais Essa mulher me falando Vai ficar com ela Seu canária, seu malandro Vai ficar com ela Seu canária, seu malandro Vai ficar com ela Seu capo a geste, filha da puta Vai ficar com ela Vai, 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 vai Vai ficar com ela Seu canária, seu malandro Vai ficar com ela Seu canária, seu malandro Vai ficar com ela Seu capo a geste, filha da puta Vai ficar com ela É colista Eu não aguento mais Eu não aguento mais Essa mulher me falando Não aguento mais Eu não aguento mais Vai, 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 vai Vai ficar com ela Seu canária, seu malandro Vai ficar com ela Alô, Leão, Bec Ou se tá frio Que as irmã dele gosta De dar pipe alottésia Não importa se tá calor Não importa se tá com frio Não importa se tá calor Não importa se tá com frio Não importa se tá chovendo Não importa se tá sol Não importa Ela gosta de dar pipe Ela gosta de dar pipi 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 Vai 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 oi Da pipi Da pipi Alô Franklin Ela gosta de dar pipi Ela gosta de dar pipi Abaixa o volume, abaixa o volume Desce a Que agonia é essa a terça Toda hora Essa agonia aí na sua casa Eu amo ver as histórias de vocês viu Não importa se tá calor Não importa se tá com frio Do jeito do maestro Não importa se tá com frio Igote-se deles O danadinho dos paredóis Vai 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 Ela gosta de dar pipi 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 Vai 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 oi Da pipi Da pipi Da pipi Da pipi Abaixa o nome, abaixa, abaixa Chavais, cara Esse vereador Vai ajudar a nossa classe, chavais Tem um vereador aí que diz que vai legalizar Os paredões, até porque Paredão não é crime Paredão é esporte Paredão é vida Mais uma de Franklin, viu? Já comi, já pepi Vou voltar em balde Já comi, já pepi Vou voltar em balde Já comi, já pepi Vou voltar em balde Já comi, já... Vai, vai, vai Vou voltar em balde 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 Vai, vai, vai Vou voltar em balde Vou voltar em balde Fofoca, salva a dogóis Vou voltar em balde Vou votar em Valdir Abaixa o óbvio que eu gostei disso, abaixa o óbvio Já comi, já pepi Vou votar em Valdir Já comi, já pepi Vou votar em Valdir Léo Açúcar, esse é o nosso vereador, viu? Vou votar em Valdir Já comi, já... Vai, 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 vai Vou votar em Valdir Vou votar em Valdir Gustavo Cardano, C10 Ariel, Tudivulgações Gordo, C10 Vou votar em Valdir Vou votar em Valdir Vai, vai, eu disse Vou votar em Valdir Vou votar em Valdir Galego das índias, C10 Ai Vou votar em Valdir Vou votar em Valdir Finalizar E corte C10 O danadinho dos paredões Vou votar em Valdir Vou votar em Valdir Vou votar em Valdir Vou votar em Valdir A Lancha Bagai Os Amigos do Mar Tá curtindo essa parada, Ju? Vou votar em Valdir Vou votar em Valdir Vou votar em Valdir Ela ficou de quatro Empurrei no talo Sem querer gozer Machuca, 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 vai Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuquei, machuquei, a chota da parte Ela geme bem, me pede bem Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro Fala pra mim, vai, 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 vai Machuca, machuca, machuquei, machucai, 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 dos paredões.